E gente, tudo bom? Tô aqui na minha residence Curtindo um bom funk Mentira Tô vendo Outlander É uma série que eu tô amando Tô na segunda temporada Terceiro capítulo, eu acho Muito boa Recomendo Tô com muita vontade de comer um doce Desesperadoramente Desesperadoramente Inconstitucionalissimamente Com vontade de comer um doce Mas eu meio que comecei uma dieta hoje Não uma dieta, mas mais uma reeducação alimentar Eu tô tentando seguir Vamos ver Acho que eu não sei tudo bem, né? Um hamburguerzinho, uma batata frita Eu acho que aqui é tranquilo Vou tentar ir no Pilates daqui a pouco Porque não marquei o horário Vou tentar chegar lá de doidona e ver qual é Porque eu sou doidona meia Porque eu sou doidona meia E é isso, assim Essa semana foi o vídeo show Vocês provavelmente já vão ter assistido Aliás, provavelmente não Esse vlog vai depois de tudo E eu espero que tenham gostado Muito obrigada, muito obrigada Muito obrigada pelos fãs Pra quem também, enfim, não é meu fã Mas tá conhecendo meu trabalho agora A repercussão, os comentários estão sendo muito positivos Eu tô muito feliz Isso me estimula muito Eu queria ser cada vez melhor Já tô procurando, enfim Me aperfeiçoar cada vez mais Estou estudando Pra ficar melhor pra você Estou Morro de vergonha Quando tem alguém chegando E eu tô gravando Dá um beijo pro vlog Não vai mais acontecer Vou pegar duas, né Chegou meu texto É isso aí Tem que contornar a vergonha Ser cara de pau e gravar mesmo Tô indo apresentar hoje é quarta-feira aqui E é isso aí Passei pra contar pra vocês O look de hoje é da Mara Vocês vão ver no ar Vocês já viram no ar Beijos E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Show particular do Alok Que a gente não vai falar alto pra não atrapalhar Eu tô pronta também, vou lá gravar A gente trabalha na madruga, boladona Você tá boladona? Não, você tá boladão? Beijo, gente Saindo de mais um dia do vídeo show ao vivo com o Henrique Vamos agora pra portaria Será que tem fãs lá fora? Não sei Pode ser que eu me sinto abandonada hoje, mas eu vou ver Se tiverem fazer Jamais, abandonada jamais Se tiverem fazer, eu mostro pra vocês, tá bom? Vocês que estão acompanhando essa semana Apresentei quarta e quinta vídeo show Tá sendo incrível essa experiência aqui Espero que vocês estejam gostando Até o próximo Beijo O que é essa quantidade de gente aqui? Nossa senhora, o quê? Tão reclamando Tão reclamando Eu saio daqui Atendo todo mundo e vocês reclamam Quero ver se vocês tivessem outra ídola É, eu quero ver Eu quero ver Vocês estão no céu comigo Nossa Manda beijo pro vlog, gente Beijo Um beijo Tchau Fiquem bem Se cuidem Acessem, compartilhem Se inscrevam no canal Sofia Abrão Assistam o clipe Bom é que passa Muito obrigada Eu tô olhando pra baixo Porque senão eu caio aqui Um beijo, gente Tchau 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 Tchau